Então, o Thanatos tá perdendo espaço aí no meta, hoje vou apresentar pra vocês uma comparação né, sobre o Thanatos, o que ele tem de interessante aos demais atacantes top que hoje estão no meta né, porque atualmente eu acho que o Thanatos não é essencial, como em outrora ele já foi né, pra ter em todos a conta, hoje ele é apenas uma, no meu ponto de vista tá, apenas uma estratégia a mais que vai oferecer de DPS top para sua conta. Então, nesse vídeo eu vou mostrar alguns DPS que vale a pena ter em todas as contas e cada um vai ter a sua estratégia em peculiar tá, o Thanatos também vou falar quais são as estratégias diferenciadas dele comparado aos demais atacantes nesse vídeo. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NXX Awakening, bora lá. Então, hoje eu vou começar aqui já de cara com vocês, o cara que tá tirando o posto do Thanatos de quebrado, do Kill. Eu gostaria de saber de vocês, quem que vocês tem mais medo, o Thanatos ou o Sukiô? Seja sincero, comenta aí, já dá um pause no vídeo e comenta aí. Eu tenho mais medo do Thanatos, eu tenho mais medo do Sukiô. Se tiver, sei lá, pelo menos uns 30, 40% dos jogadores falando que o Sukiô, ele dá muito mais medo de enfrentar, isso mostra como o Thanatos tá perdendo seu espaço pelo Sukiô. O Thanatos, ele é um personagem mais tanque, é um personagem que você consegue se curar comparado ao Sukiô. Beleza. Mas o Sukiô consegue dar Kill aí em 6 personagens de uma única vez. Ele consegue, às vezes, virar o jogo. O inimigo só tem o Sukiô, você tem 6 personagens. O Sukiô elimina todo mundo quando ele tá com PV no mínimo, lá, né, 20%. E usa duas vezes esse skill aqui. O Sukiô também, ele tem um dano absurdo, consegue combar muito bem com Artemis, consegue combar com o Shun-MM e causar grandes estragos. Ele consegue, com esses combinhos, inclusive, dar Kill em personagens que não tem redutores de dano, coisa que o Thanatos não faz. O Thanatos dá Kill se o inimigo tiver duplo turno e aí segue essa lógica. Mas é muito mais fácil o Sukiô eliminar alguém com duplo turno de duplo ataque básico do que você, o teu Thanatos, pra enfrentar alguém com duplo turno e, às vezes, aquele duplo turno nem é quem que você quer. Porque, muitas vezes, é o bomboletão que vai ter duplo turno depois, é o Shiryu, que não vai fazer muita diferença no Shiryu, né, que o Shiryu vai tancar. Então, tá vendo como o Sukiô consegue ser mais perigoso do que o Thanatos. E se você tá querendo um time muito mais ofensivo, que vai explodir o seu inimigo, o Sukiô vai ser uma preferência aí na sua conta, beleza? Então, só pra vocês verem como o Sukiô, ele tá, assim, muito top. O próximo aqui que eu vou citar pra vocês é o Ayori Divino. O Ayori Divino, ele tá uma delícia, tá? Comparado ao Thanatos também, ele é um personagem de muito papel, precisa aí de proteção. Uma Júnior, um Shun-MM, Redutor de Dano, sei lá, um Shun-Sapuri, por exemplo. Porque, dependendo do inimigo, vai conseguir dar uma kill muito fácil no Ayori Divino. Mas, em compensação, hoje, ele é um dos personagens que consegue causar muito, muito dano mesmo no inimigo. O meu, que é um 445, ele consegue facilmente causar mais dano no finalzinho. Se você colocar lá, quem causou mais dano? Thanatos ou Ayori? Olha, é o Ayori Divino meu, que fica causando mais dano no inimigo. Ele é muito bom contra o time Retranca, que ele se espalha tanto dano, é tanto dano, que ele dá 9 ricks, né, galera? Se você somar aqui, esse dano aqui, ele vai causar... Vamos lá, vamos pensar no level 5, que é mais fácil. 200% aqui, ele vai causar aqui mais 350%, que vai dar aí um 600%. Ele vai causar aqui também mais 400%, que já deu 1.000 de dano. Isso em um único alvo, e ele ainda vai acertar outros alvos laterais. Ele passa aí de 1.500% fácil com um ataque, né? Desde que ele ativa isso, isso que 2 e 3, né? Desde que ele acerta um alvo controlado, ou desde que ele acerta um alvo com shield. Tirando isso, vai ser o RNG, né? Mas, a maioria dos jogadores que usam copy e controle, usam ele com Hypnose, né? Ou então, o meta tá bem fácil aí de ter shield. É Persephone com shield, é x1mm aplicando shield, Shiro Divino aplicando shield. Esses times que tem retanca, uma Persephone, ela consegue ser derretida bem fácil com a Iorah. Um Shiro Divino também, ele é muito derretido facilmente aí com a Iorah. A Júnior, então, ó. Delícia, é só a Saori mesmo, pra dar uma sobrevivência muito top pra Júnior. Porque, se cancelar a Saori, por exemplo, deixar lá uma Júnior de seus, Júnior, não sei mais quem. Cara, o Iorah rebenta demais o time do inimigo. Então, é assim, sem condições. Você tá querendo um time que é bom contra aquele time que fica curando, retranca e tal. Tem compartilhamento de dano, igual é o Aldebo Divino. Contra o Iorah Divino, o Aldebo Divino, é assim, sofre. Sofre muito, que o Aldebo Divino nem é atacado, o Iorah Divino já dá dano, kill lá no Iorah Divino. E por isso que hoje também, a Iorah é uma ótima opção para contas, principalmente daqueles que querem espalhar dano no inimigo. Que ele consegue dar muitas, muitas explosões mesmo com a ionização. E tem um ataque de alvo único muito forte mesmo, causando aí cerca de mil por cento, como vocês puderam ver, né. Desde que ele tenha atacado o alvo controlado ou o alvo esteja com shield. E outro detalhe, né, que ele ainda tem o seu aumento de dano. O meu com dois acúmulos consegue causar um dano bem da hora. Então, vai melhorar ainda mais assim que eu deixar ele com três acúmulos de dano. Então, cara, a Iorah... Cara, é da água pro vinho. Não tem condições. A Iorah é o pior personagem do Sanseya. Se tornou, sim, um dos melhores personagens. Ele acelerou demais o dano dele com essa estratégia de utilizar o skill 2 e 3 ao mesmo tempo. E detalhe, custo 1 de energia. A fraqueza dele mesmo é ser papel. Como eu disse, precisa de proteção, senão ele é um alvo muito fácil. Outra aqui é uma X do Alone. Tem comentários no Alone. O Alone, que é ação de energia, deu o kill. Se o inimigo não tiver um redutor de dano absurdo, até a Persephone, às vezes, a Alone, dependendo da conta, leva a Persephone também. Uma conta aí com um bônus de ataque, com uns cósmicos bem da hora. O Alone consegue levar uma Persephone easy, cara. E fora isso, o Alone também é um personagem que tem os status bem da hora. Não fica tão pra trás assim. Do Thanatos, tá certo? E ele também tem aquele efeito de ficar invisível quando ele está com poucos pontos de vida. Isso aí é um detalhe bem interessante. Dependendo de quem você vai enfrentar, isso pode ajudar demais nessa invisibilidade que ele fica aí com poucos pontos de vida. E tem aquele troca de vida que é bem da hora. Embora o Thanatos tenha um roubo de vida absurdo, né? Com o tanto de dano que ele causa. E o Alone pode, dependendo da situação, trocar aí a vida do inimigo que tem uma vida bem top. Isso muitas vezes é bem oportuno, né? E ainda por cima, ele consegue dar até 2 kills. Dependendo aí do inimigo não tiver uma boa defesa. Gastou 1 de energia, kill. Gastou mais 1 de energia, 2 kills. Coisa que o Thanatos dificilmente vai fazer. Dá 2 kills em inimigos com PVT. No máximo, ele estoura o olho a cada 2 rodadas. E vai depender aí muitas vezes do poder final. Pra causar um dano, mas é um dano em área, não é um dano que vai... Às vezes é fácil, mas é de ser retido, né? Pra você recuperar aí o dano causado. Do Alone não. O cara atacou, não tem proteção, é kill. E por isso que o Alone também é um personagem que entrou no meta. Ele não aparece tanto, porque como é um EX, ele é um personagem bem caro, né? Ele vai ficar legal 1,545, só aí. Já vão ser 52 livros, se eu não tiver errado os cálculos. É um personagem bem caro de ser utilizado. E tem um problema de também depender de formação, né? Se você não tiver uma formação que faça ele ficar possuído na rodada 1, ele vai ter uma rodada 1 horrorosa também. E esse é um dos defeitos do aluno que me desmotiva a usar ele ainda mais, que eu tenho aqui, né? Ele deu 4, então eu preciso de 3 ou 4 ações pra extra na rodada 1 e ele sendo o último pra ele ficar possuído na rodada 1. Mas é isso. Tirando isso aí que ele joga lento, porque ele só fica possuído na rodada 2, ele é um personagem muito da hora. No caso, o Ayori Divino e o Sukiô conseguem ter estratégias mais fáceis de ser utilizadas e bem mais perigosas na rodada 1 que o próprio aluno e que o próprio Thanatos. E olha só, a Ayori Divino é um personagem da Poo, né? E o Sukiô é um personagem S. Então, destaque aí pra esses dois que deixam aí DPS free to play mais acessível, né? O próximo aqui que eu coloquei pra vocês, o personagem é o Orfeu. O Orfeu, embora ele tenha dado uma sumida aí no meta, dá pra jogar com ele de boas, de boas não, né? Você vai ter que montar uma build aí que deixa ele bem interessante, um Doku Divino deixa ele muito perigoso. Ele com o Doku, só pra quem... Todo mundo já viu, né? Ele com o Doku Divino consegue ficar lá fuzilando, arrancar metade da vida de todo mundo na rodada 1. Bloqueia a cura com a Albáfrica. Ele fica muito da hora com a Albáfrica, principalmente rápido, né? Que já bloqueia a cura e o Albáfrica já diminuiu a cura do inimigo. Às vezes ele começa a curar só na rodada 2. É o suficiente pra você fazer o grande destaque, até mesmo eliminar o inimigo antes que ele comece a curar realmente. Então o Alphiwander, ele é um personagem muito da hora no PVP. Ele vai precisar aí de alguns counters bem, assim, estratégicos. Sei lá, um Shiro Divino prejudica ele demais, por exemplo. Personagens que dão hit kill, se você tá com uma build aí que não tem proteção, é legal uma timidez de Afrodite, Ocean Sapuro pra dar uma protegida nele também. Com a vinda da Sasha, né? Nas próximas semanas, ele vai ficar delicinha, né? A Sasha colocando a morte suspensa nele também. Dependendo da situação, o Orphiw pode conseguir eliminar o time do inimigo todinho e deixar ele vivo pra ganhar antes que a morte suspensa seja finalizada. Aí o Orphiw fala, perde, aí você perde a luta. Então o Orphiw pode ganhar a luta com a morte suspensa muito de boas, assim. Então, cara, o Orphiw, ele é um personagem bem da hora. Tem upskill lá na troca limitada. Você consegue pegar aí 4 upskill dele de graça, entre aspas, né? Por 100 gemas. E mais um na mercadarina de honra. Então 5 upskill fácil que você pega do Orphiw, deixando ele um personagem bem da hora. E quando mais você vai subindo no rank, mais bloqueio... Como fala? Bloqueio não é... Banimento, né? Você vai ter. E aí vai ficar mais fácil jogar com o Orphiw também. Beleza? Mas então é isso, é um personagem que, embora a galera tá retirando ele, mas ele perdeu espaço porque entrou a Ioro Divina e sukiou, né, galera? Dois personagens, assim, muito rápido, no intervalo, sei lá, de um mês. Já entrou os dois, assim, no meta. E aí o Orphiw se tornou apenas mais uma opção dentre vários que nós temos. Como destaque, também temos o roubo de vida dele, né? Se ele tomar ataque em área, uns danos meio lero-lero, ele consegue recuperar a vida. Mas para o personagem que dá um hit que eu faço, como o Alone, como o Sukiyo, é tenso, né? Aí você vai ter que proteger o nosso amigão Orphiw aqui, beleza? O penúltimo aqui, mas antes de falar do penúltimo, não esqueça de deixar aquela moral, galera. Seu like, sua inscrição, se possível compartilhar. Vocês estão ligados, né? Ajuda o Nenzinho aqui a trazer mais conteúdo para vocês. Inclusive, deixa aí a sugestão aqui, tipo, mais de temas vocês gostariam que eu trouxesse aqui que eu posso trazer, né? Aqui eu estou trazendo uma mudança do meta aí e personagem que realmente vale a pena. Seu atacante é só porque, ah, eu gosto, mas ter esses todos aqui na conta é o que há. O próximo aqui é o Borboletão. Não adianta. Borboletão é top, cara. O vídeo do faraó, para quem viu o vídeo do faraó, estava assim, eu não sei se a conta do cara que estava vendo a replay era muito fraca comparada ao outro, mas o Borboletão estava dando o kill em Persephone, estava dando um ataque e uma kill, e ele tem dois ataques. Então, dependendo do Borboletão da conta, cara, ele causa muito dano. O Borboletão tem os status também muito top, né? Para um atacante. E ele também tem o oitavo sentido de roubo de vida, que deixa ele ainda mais roubadinho, né? Porque roubo de vida no oitavo sentido é muito discrepante. Ele está causando muito dano, vai recuperar muita vida com esse duplo turno dele, né? Então, o Borboletão tem também, igual o Orfeu, é outro personagem que vale muito a pena você gastar lá 100 gemas por mês para pegar 4 upskill dele, mais um no mercado da Arena de Honra. Você vai, em 3 meses aí, você já vai ter um Borboletão bem top. Inclusive, pode sair algumas cópias dele também, já que ele está na pool, pode sair, né? Igual o Orfeu. Então, cara, Borboletão, sem noção. O que fracasse o Borboletão é Juni. Juni quebra aí bem as pernas do Borboletão. Então, você aí com controle também para quebrar Juni ou banir ela, o Borboletão seu vai brilhar demais. Tem outras coisas que quebra ele, mas o meta está bem favorável para ele ficar top, é o inimigo não usar cura. Cara, 80% das lutas que eu enfrento tem inimigo com cura. É muito difícil não encontrar alguém que está com Xun-MM, Saori, Hypnos, Artemis, né? Com o tapinho que ela vai curando, vai facilitando aí que você... Como é que fala? Que acelera a evolução do Borboletão. Na rodada 2 dele, ele já está ali muitas vezes transformado em Borboleta e já começa a atacar. Que para quem não sabe, né? Ele é um personagem que vai fortalecendo, vai aumentando seu dano toda vez que ele ataca. Então, ele causa 100 na primeira ataque, 100 mil, depois 130 mil, 170 mil, 200 mil. E aí, ele já está dando um hit, um kill. Então, cara, o Borboletão é fantástico, né? E por fim, não vamos falar muito desse último, porque ainda temos que esperar o lançamento dele, pelo menos no DG, mas já adiantando que é o Death Terus de gêmeos. Ele possivelmente vai ser um personagem meta. Eu ainda acho que... Não sei se ele vai superar esses todos. Eu sei que tem muitos jogadores hypados com eles, mas para quem viu o vídeo dele ontem, eu falando sobre os Cauters do Death Terus, né? Ele... Não sei se ele vai ser tão efetivo assim. Vamos ver as comps do Death Terus, né? Como é que vai ser, se a galera vai conseguir neutralizar ele muito fácil, como eu teorizo que vai ser. Mas... Se ele for... Ele vai ser um personagem bacana. Vai ser tipo o Orfeu. Não vai precisar ali de alguns banimentos estratégicos, eu acredito que o Death Terus possa ter essa necessidade aí. Mas ele é um personagem bem da hora, por isso que ele está nessa lista. Temos aqui uns 20, 30 atacantes, e eu coloquei ele no mínimo como o sétimo melhor aqui dentro do Sunset Awakening, tá? Então fica ligado, o Death Terus é um personagem interessante, mas se você não viu o vídeo dele de como alterar ele, só para diminuir aí talvez um pouquinho do hype, porque a Sasha está aí, e eu particularmente acho a Sasha melhor, mas eu vou trazer o vídeo da Sasha versus Death Terus assim que eu ver Death Terus nos duelos galáxicos, para ver o que a galera está usando e tal, para eu abrir um pouquinho mais a mente sobre o Death Terus, até mesmo porque eu não sei se ele vai ter alterações nos status, porque os status dele estão cheios de alteração, né? Primeiro ele veio com os status da Sasha, depois alterou os dados dele lá, está com os status estranhos, no corte ele está com outros status, então Death Terus está uma loucura lá no chinês, eu vou esperar ele ser lançado, para ver os status finais dele. E é isso galera, e assim, olha aí, você falou bem de todo mundo, mas você não falou assim nada do Thanatos direito, né? Então, o Thanatos é aquele personagem que, comparado a alguns que eu citei aqui, ele não é tão explosivo e perigoso, igual é os demais, alguns citados como a Iori Divino, como é o Orfeu, como é também o Sukiô, como às vezes é o Alône, né? Se ele conseguir ficar possuído na roda da 1 e ter energia para jogar, então, está vendo? Se você quer um time que intimida o oponente na roda da 1, o Thanatos perdeu aí esse pódium, tá? Mas o Thanatos tem como mérito o seu, sua sobrevivência. Ele é o atacante com a melhor sobrevivência do jogo. Além dos status bem da hora, ele tem a sua ira também, que aumenta a sua defesa. Eu acredito que o Thanatos, ele ainda é um personagem bem relevante no meta, porque o meta é personagem estânico, o meta é personagem que você não precisa ficar protegendo, que consegue sustentar sozinho, e o Thanatos é esse tipo de atacante. Mas o perigo dele não é o top 1 hoje em dia. Temos outros personagens como atacantes perigosos, maior do que ele. Esse aí é o meu ponto de vista, beleza? Mas ele tem esse mérito aí de também não ser controlado, né? Todos os outros aqui podem ser controlados e serem anulados também. Outro destaque do Thanatos também. Então, cara, você quer um atacante que não faleça tão rapidamente, que pode jogar contra o compis controle? Thanatos. Thanatos. É só Shonsapuri mesmo e exílio pra parar o Thanatos. Que de resto, Camus Divino não vai conseguir parar ele. Sei lá. Ayakos tem um exílio. Não, Ayakos tem exílio, então aí já é uma zica. Mas, assim, é só mesmo exílio. No caso aí seria Ayakos pra dar uma parada nele e Shonsapuri hoje no meta, que eu me recordo, né? E ele é forte também contra alguns times, né? Que atacam várias vezes, dão um ataque tipo hipnos, dão um ataque em área, tipo, sei lá, vários alvos com maior divino ou até mesmo Orfeu, que enche muita barrinha dele e fica dando vários ataques em área, né? Mas, como eu já citei também, alguns inimigos podem ter uma sobrevivência bem legal aí. Mas é isso, galera. Vou fechando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem ver as fraquezas do Dafteros, caso não tenham visto, eu vou deixar nos caras também. e comentar aí sugestões de vídeo. O vídeo já tá muito longo. Vou encerrando o vídeo por aqui. Valeu e bom final de semana. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí